Oi meninas, vou deixar aqui mais uma aulinha para vocês aqui da nossa postilha de treino, tá? É a página aqui das florzinhas de carga dupla, tá? Hoje eu vou fazer um treminho usando uma cor diferente dessa que tá na postilha, tá? Na postilha eu usei azul, mas eu vou usar aqui o laranja flu, tá? E você pode utilizar a cor da sua preferência, vou usar esse laranja flu e esse branco aqui, tá bom? Deixa a gente fazer. Vou usar o pincel do kit da Relomine, aqui no curso tá fixado lá no topo os pincéis da Relomine que eu uso, tá bom? Esse aqui é o tamanho M, mas aí você pode utilizar o P, tá? Porém o P não vai ficar tão legal porque esse modelinho aqui é médio, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um pouquinho aqui, ó, da tinta laranja, tá? E um pouquinho aqui do branco e vamos fazer a matização. Pra quem ainda não sabe fazer a matização aqui no curso tem a aula de matização lá no topo do grupo, na aula 4, tá bom? Então treine primeiro a aulinha de matização e depois você tente aí fazer as florzinhas, tá? Essa tinta, meninas, ela tem a pigmentação bem fraca, tá? Por isso eu devo dar aí de 2 a 3 de mão, tá bom? Então vamos lá. Eu só coloco meu pincelzinho aqui, ó, e vou girando, tá? Seguindo aí o desenho aqui da apostila. Eu coloco o pincelzinho e giro, tá? E aí eu vou voltando lá na minha matização e pegando mais tinta, tá bom? Faço essa etapa. Volto lá, matizo novamente. Lembrando que eu tô matizando o laranja com o branco, tá? As meninas que são iniciantes, treine primeiro a matização, tá bom? E aí treine com uma cor diferente, tá? E depois você tenta fazer com essa cor que eu tô fazendo aqui. Ó, pega, sobe, ó, e desce, tá? E aí depois a gente dá uma segunda de mão e depois uma terceira de mão só pra dar um pigmento, porque essa cor, ela é sem pigmento, tá? Devido ela ser flu, então pra ela pegar um pigmento, a gente precisa fazer várias vezes aí. Já vou fazer a matização novamente, tá? Vou mostrar mais uma vez pra vocês a matização, ó. Pega um pouquinho do laranja, um pouquinho do branco, tá? É, a minha bandejinha tá bem molhadinha, meninas. Eu aconselho vocês não molhar muito quando for utilizar essa cor, tá? Porque ela já é bem aguadinha. Então, como eu molhei bastante, aí eu vou ter que dar mais de mão pra ela ficar bem pigmentada, tá? E aí agora eu vou só seguir por cima do que eu já fiz aqui, ó. Coloco meu pincel, ó, coloco meu pincelzinho e giro, tá? Vou pegar um pouquinho mais do amarelinho porque tá saindo mais o branco do que o amarelo, tá? Se caso isso acontecer no desenho de vocês, a maior parte for de branco e não do amarelinho, aí vocês, aí é porque tá pegando um pouco amarelo e mais branco, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pegar mais do amarelinho do que do branco agora. Pra mim não ficar com a minha flor muito esbranquiçada, tá? Nessa daqui eu vou dar umas três de mão, tá bom? Pra ficar bem forte aí a nossa pigmentação, tá? Já giro aqui, ó, e vou dar mais a segunda de mão. E aí na segunda de mão vocês vê que fica mais pigmentado. Tá? Lembrando que pra dar a segunda de mão, a tinta da primeira de mão tem que tá bem sequinha, tá? Se tiver molhada, ao invés de você colocar tinta, a tinta ela vai sair quando você dá a segunda de mão, tá? Vai ficar bem falhado por cima, tá? E aí eu vou virar e esperar secar. Enquanto seca, com o verde pistache e o branco eu vou fazer a folhinha, tá? Então pega um pouquinho do verde pistache, um pouquinho do branco, ó, pouquíssima tinta. Esse pincelzinho aqui, ele é bem pequenininho, tá? Ele é o pincelzinho do kit da Relumine pequenininho, tá? Fixado aqui no curso, tá, meninas? As fotos dos pincéis, tem bastante menina chamando, perguntando, mas tá tudo aqui no curso, tá? E vamos fazer aqui agora, ó. Vou seguir aqui o passo a passo da folhinha que já tá aqui, tá, ó? Pra ficar mais fácil aí pra vocês também, tá? E aí depois você pode tá incrementando, tá? Colocando detalhezinhos, tá bom? Aí fica ao seu critério aí de você tá acrescentando mais alguma coisa no seu desenho. Tá bom, ó? Dou a segunda demão na folhinha também, tá? Pra ficar bem pigmentada, porque a folhinha, o verde da folhinha, também é bem clarinho, tá bom? Então preciso dar a segunda demão. E agora bem rapidinho eu vou dar a terceira demão, tá? Pro vídeo não ficar muito longo eu vou dar a terceira demão aqui no primeiro, tá? Eu tô dando a terceira demão aqui pra vocês verem que a terceira demão ela muda muito, tá? Os modelinhos, a cor, tá? Então na terceira demão a cor já fica bem linda, tá? Eu vou dar nesse daqui e vou pausar o vídeo pra dar a terceira demão na outra. Já dei, tá meninas, a terceira demão nas duas, tá? Tá secando. Eu vou usar agora esse chocolate aqui ou vocês podem utilizar marrom, tá? Esse aqui é da PBA pra fazer o contorno, tá bom? Ó, aqui no contorno eu pego uma gotinha de água aqui na continha do palitinho e decido de fazer unha, tá? Ó, e vou dissolver aqui, tá bom? Pra fazer o contorno precisa tá bem molinha essa tinta. E agora eu pego meu pincelzinho, tá? Vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel. Ó, meu pincelzinho ele é adaptado, tá bom? Do kitzinho da Relomine mesmo. E vou fazer o testezinho aqui pra mim ver se tá bem fininho, tá bom? E vou pegar dessa parte mais aguadinha, tá? Pra fazer o meu contorno. E aí vocês peguem pouquíssima tinta pra não ficar grosseiro, tá? A tinta tem que ser bem diluidinha, tá bom? E aí agora é só fazer o contorno. Ó, eu pego daqui, ó, levo, tá? Ó, e vou puxando, tá? Bem de levezinho aqui, ó. Ó, levo pra cima, ó, fecho lá em cima, ó. E vou puxando bem de leve, tá bom? Ó, pego daqui, ó, fecho e vou puxando, tá? Aqui eu vou fazer uns detalhezinhos de algumas bolinhas. Só pra deixar mais charmosa aí a nossa florzinha, tá? E aqui no contorno eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Faço assim e venho aqui, ó, e fecho, tá? Ó. A outra eu viro de cabeça pra baixo pra fazer o contorno, tá? Porque eu não consigo fazer o contorno do lado certo, na esquerda, tá? Então eu sempre viro de cabeça pra baixo e faço da mesma forma, ó. Começo aqui, tá? E venho, ó, subindo, puxando com a mão bem levinha. Tá? Ó. Aqui, nessa daqui, minha mão tá mais leve porque fica mais clarinho. Tá? Quanto mais levinha a sua mão tiver, mais clarinho fica aí o seu contorno, tá? Eu gosto do contorno bem clarinho. E aí já contorno aqui também a minha folhinha, tá bom? Já contorno é só você puxar com a mão bem levinha, com a tinta bem diluída e o pincel bem fininho, tá? Ó. Agora, feito isso, eu vou pegar desse branquinho aqui, ó, pra fazer o detalhezinho, tá bom? Vou pegar do branquinho e vou fazer uma rosinha aqui, ó. Nessa partezinha, ó, fazer aquelas rosinhas que eu gosto bastante de fazer. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Ó, você vai pegar e vai fazer uma bolinha aleatória, ela não precisa ser redondinha. A sua tinta não pode estar nem grossona e nem muito rala pra fazer, tá? E vou pegar desse laranja que eu usei pra fazer a flor, tá bom? Pego desse laranja, ó, um pouquinho, não precisa encher o pincel. Então, começo aqui do meio, ó, e vou levando, ó, pra fora, tá? Ó. Começo aqui do meio, ó, começo do meio, vou rodando, girando, levando, ó, pra fora, tá? E vai ficar assim. Agora aqui eu vou usar um carimbozinho pra fazer o detalhe, tá? Esses carimbos aqui vocês me chamam que eu informo pra vocês onde eu compro, ó. Eu mexo a tinta com a mão, tá? E vou usar esse carimbo aqui, ó, pra fazer o detalhezinho, tá? Ó, coloco aqui o carimbo, tá? E vou fazer aqui o meu detalhezinho, tá? Vou fazer aqui, ó, dos dois ladinhos, tá bom? Então, eu vou girar aqui a minha cartelinha e vou fazer aqui também, tá? E aí, depois, na hora que secar, eu coloco a minha pedrinha de miolo.